E aí meus amigos, tudo bem? Olha, sejam aqui todos muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia 12 de dezembro e eu estou aqui com um resumo de notícias onde eu vou trazer os principais acontecimentos do Brasil. Então é mega importante que você assista esse vídeo por completo, porque dessa maneira você vai entender todos os detalhes. Mas antes, eu te peço o seu like, que é algo que ajuda demais a gente, é só dar um clique no gostei e pronto. E aproveitando também que você está deixando o like, se inscreve no nosso canal, caso você seja novo, é só dar um clique no nome Inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Feito isso, bora para a notícia. Pessoal, iniciando aqui o nosso resumo com uma grande figura da televisão brasileira, o querido Silvio Santos. Se fosse para dar uma nota para ele, de 0 a 10, que nota que vocês dariam para o Silvio Santos? Deixe aqui nos comentários e vamos continuar. Pessoal, hoje, um dos ícones da comunicação brasileira está em clima de comemoração. Neste sábado, dia 12, o apresentador, empresário e dono do SBT, completa mais um ano de vida. Longe da TV durante este ano devido à Covid-19, o famoso vem se mantendo em isolamento social e cumprindo o distanciamento desde que a pandemia do coronavírus começou em março deste ano, 2020. Mesmo sendo uma data festiva em que o Silvio completa seus 90 anos de idade, por acreditar que o ano não foi nada fácil para muitos, ele resolveu que não quer comemorações grandes no seu dia. Silvio Santos já até avisou as filhas que não quer festa e ele deseja apenas um bolinho pequeno simples ao lado da família, filhos e neto e ninguém mais. E ele também aproveitou e informou que se não for assim, se ele perceber que a comemoração não foi como pediu, ele vai dormir. Segundo informou a colunista Keila Gimenez no quadro A Hora da Venenosa, que é exibida na Record TV. O comunicador e dono do SBT também fez outro pedido e avisou que não quer presente nem mesmo dos famosos e pediu para que as filhas avisassem que ele não quer receber nenhum agrado, que é para os famosos não enviarem presentes de aniversário. Olha só pessoal, a primeira notícia falando sobre o aniversário de 90 anos do nosso grande Silvio Santos, muito querido, na televisão brasileira. Se você gosta dele também, deixa aquele parabéns aqui no comentário e vamos seguir para a segunda notícia. Marcos Caruso, ator com uma carreira de sucesso, participou do programa É de Casa na manhã deste sábado, dia 12, e se emocionou. O artista que também se mantém isolado em sua residência devido à pandemia do novo coronavírus, ganhou um presente especial, um recadinho fofo dos familiares. O filho Caetano, a Nora Luísa e dos netos, Bento e Clarice, conseguiram tocar o coração do ator com mensagens de carinho. Abre aspas. Oi vovô, a gente está com muita saudade. A gente quer muito encontrar você. A gente quer muito andar de patins e brincar com seus desafios. Fecha aspas. Afirmaram as crianças. Em seguida, Caetano mandou seu recado e disse o seguinte. Pai, te amamos muito. Estamos morrendo de saudade. Isso tudo vai passar logo, para a gente poder voltar a se abraçar. Se cuida, a gente está se cuidando bastante aqui também. Marcos Caruso se emocionou com a surpresa que ele recebeu ao vivo. A gente sabe que tem muitos atores e atrizes que estão em isolamento por conta desse coronavírus. E o Marcos Caruso é um desses atores que está há muito tempo sem ver a sua família. Como muitos brasileiros também estão longe dos idosos, para que eles possam ficar mais, entre aspas, protegidos desse coronavírus. Passando aqui para a terceira notícia do nosso vídeo, a gente vai falar da atriz Nisette Bruno e sobre a homenagem que a sua filha fez hoje. Pessoal, a Beth Goulart publicou hoje, dia 12, um texto emocionante, fazendo um verdadeiro desabafo e revelando suas saudades pela mãe. A atriz Nisette Bruno que continua internada após contrair a Covid-19. No texto, Beth já começa declarando seu sentimento de saudades pela mãe e explicando que está sendo difícil esse período longe. As duas já estão há 17 dias sem nenhum contato uma com a outra, devido assim ao estado de saúde que encontra-se a atriz Nisette Bruno. Abre aspas, muita saudade de minha mãezinha, 17 dias sem poder vê-la, ouvir sua voz, sem poder dar carinho, sem poder tocar suas mãos. Quanta saudade, fecha aspas. Declarou a filha da atriz. Ela ainda continua o texto e pede para que as pessoas se conscientizem a respeito da doença e comecem a tomar as devidas precauções e também alertas sobre a crueldade desse vírus. Esse vírus é cruel, nos afasta de quem amamos. Por favor, tenham mais empatia, cuidem-se e protejam quem vocês amam. Evitem aglomerações, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenham o isolamento social dentro do possível, usem máscara sempre. Escreveu ela em seu texto. Lembrando que a atriz Nisette Bruno, pessoal, segue internada na UTI, onde está entubada e o caso dela é muito sério e toda a equipe médica luta para reverter o seu quadro de saúde. A Nisette está com 87 anos e se enquadra no grupo de risco para o vírus. A atriz está 17 dias internada e seu quadro, por enquanto, apresenta uma leve melhora. Vamos torcer e orar para que dê tudo certo e a atriz possa sair dessa o mais rápido possível. Vamos agora passar para a quarta e última notícia. Galera, a jornalista e apresentadora Leila Richards morreu depois de um ano da batalha contra o câncer. O anúncio foi feito em seu perfil no Facebook. Ela tinha 65 anos. Abre aspas. Queridos amigos, depois de uma longa batalha contra um câncer, enfim, descansei. Obrigada pelo carinho e pelas orações. Um beijo. Amém. Fecha aspas. É o que diz a publicação. Nascida Leila de Moura, a comunicadora foi casada com Ronaldo Richards, que é filho do empresário Herbert Richards, de quem adotou o sobrenome. Antes de ser jornalista, ensaiou carreira como modelo. Chegamos aqui ao fim de mais um resumo. Muito obrigado pela sua audiência em nosso vídeo. Obrigado pelo seu like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.